Alexandre Mendonça, ele é muito mágico, ele já se teletransportou para a beira-mar norte porque ele entende de pesca, mas pesca é de notícia. O Alexandre gosta de pescar informação e agora vai pescar outra informação, hein, Xande? Que é para falar da Fê Comércio. Abriu a temporada de verão desse ano, vai trazer informações para a gente que são relevantes para todo o mercado. Fala, Xande! Exatamente, Polito. Pois é, a Fê Comércio fez aí uma bela de uma pesquisa, né, para entender o perfil dos turistas que visitaram o nosso litoral catarinense durante esse último verão do ano passado e início desse ano agora, janeiro, fevereiro, início de março também. Justamente para entender a cabeça dos turistas e preparar já o cenário para a próxima temporada ainda deste ano de 2023, 2024. Então, para vocês entenderem, 80% dos turistas que vieram aqui para o nosso litoral, eles vieram, são brasileiros, né, foram brasileiros, 80%, que vieram principalmente dos estados aqui do Paraná e Rio Grande do Sul e também do interior de Santa Catarina, saíram lá do oeste principalmente, meio-oeste da Serra Catarinense e vieram aqui para o litoral. Então, 80%, né, da região sul. 16% vieram, olha só, da Argentina. Exatamente. Houve um acréscimo bastante significativo, né, em relação ao verão de 2021, mas ainda não foi maior do que o período pré-pandemia, quando chegava a 25%, por exemplo, de argentinos. Mas o de 16% já foi um crescimento considerável em relação a 2021, que não chegou nem a 9%, né? Então, agora, os empresários, né, todo mundo aqui da rede hoteleira, principalmente dos bares, restaurantes, comemoraram muito a vinda também de mais argentinos. Espera-se, né, que no próximo verão agora também cheguem mais argentinos. E 5% foram uruguaios. Os uruguaios também gostam, né, de vir aqui para o nosso litoral catarinense. Agora, a maior parte, quando se fala em hotelaria, a maior parte resolveu neste ano locar imóveis, alugar mesmo casas ou apartamentos, né, principalmente pertinho do mar, que é o local mais agradável. E depois, isso foram 33%, 33% que resolveram locar casas e apartamentos. E 27% resolveram ficar em pousadas ou hotéis. A renda média, mais ou menos, das pessoas chegava em torno de 5 mil reais, que era entre 2.500 a 8 mil reais. O salário, né, quer dizer, a renda mensal individual dessas pessoas, desses brasileiros que vieram aqui para Santa Catarina. De modo geral, Polito, os empresários catarinenses consideraram muito boa, né, essa última temporada de verão. foram 71% e estão esperando, claro, que é o próximo verão agora, pelo menos esses 70%, estão esperando que o próximo verão seja ainda melhor. Até porque o faturamento médio, né, girou em torno de 12% a mais do que o verão passado. Então, eles esperam que agora, entre 2023 e 2024, esse faturamento, né, aumente ainda mais do que 12%. Mas já foi considerado realmente muito bom, prevendo, claro, que, tendo em vista, né, o que aconteceu aí nesses últimos dois anos de pandemia. Então, eu volto contigo, Polito, com mais informações aí no Balanço Geral. Valeu, Alexandre Mendoza, com informações ao vivo, tá vendo? Já pescou mais uma notícia boa para a gente aqui. Poxa, que são ótimas notícias. Tomara que no ano que vem eles arrasem mais uma vez. Setor de serviço também muito ativo, né, e colaborando muito com esses números aqui. Obrigado. 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 Obrigado.